Nós estamos ainda pensando aí no Brasil em transporte marítimo, porque tem lugar que ainda não tem transporte marítimo. Por exemplo, onde eu moro, a nossa Florianópolis, em Santa Catarina, não tem transporte marítimo. Mas hoje eu vou te mostrar onde o pessoal da Itália já está com embarcação de transporte aquaviário. Mas antes eu vou te convidar, claro, para se inscrever aqui no nosso canal, porque as novidades que tem no nosso Mundo Mar, você tem que ver primeiro aqui, se inscrevendo e recebendo na palma da sua mão. Vamos lá? O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. E aqui na Itália, o transporte aquaviário já está indo para o espaço. A verdade é essa, estamos chegando ao transporte aquaviário todo elétrico. Uma embarcação desse grupo aqui foi apresentada na comuna de Gênova, para ser usada lá em Gênova, um transporte com uma embarcação totalmente elétrica, que pode colocar aí de 75 passageiros até 215 passageiros, dependendo do modelo da embarcação. Uma embarcação feita com produtos e compósitos mais leves, para que possa andar mais e gastar menos energia das baterias. Então hoje, esse modelo aqui está sendo proposto para ser utilizado já nos próximos anos em Gênova, em La Especia. Então, o Mundo ao Mar mostrando as novidades para vocês. Essa embarcação aqui, ela está toda sendo trabalhada por um grupo, de novo. Eles montaram um grupo, a pessoa que faz as baterias de lítio, os motores, a empresa que faz o casco. Todos eles montaram o 4Bolt e eles hoje trabalham juntos para construir embarcação de transporte marítimo, transporte turístico, aquaviário, para que possa ter mais segurança, zero combustível e navegar com tecnologia embarcada. Isso é demais, né? Um dos modelos em execução pela 4Bolt também é o 5T-Bus, um barco de propulsão elétrica com um casco inovador, projetado para o transporte e patrulhamento das áreas protegidas. O 5T-Bus pode ser utilizado não só em qualquer zona costeira, mas também em rios, lagos, lagoas e represas, por exemplo. Graças à perfeita integração entre o sistema de proporção elétrica e o casco de impacto zero, é ideal para entidades públicas e privadas envolvidas em observações naturalísticas, transporte, turismo e táxis marítimos, por exemplo, mesmo que em áreas delicadas. Com o intuito de ser um barco sem esteiras, sem ondas e sem ruídos, O formato do seu casco permite que você mova muito pouca água, quase zero, em baixas velocidades. Portanto, não impacta no ecossistema. O silêncio permite não perturbar a flora, a fauna e as pessoas. Uma das vantagens da propulsão elétrica é a redução dos custos com combustível, bem como a poluição relacionada. O peso e o perfil do casco são projetados para tornar o barco extremamente estável. O pitch and roll são mínimos muito menores do que os da maioria dos barcos de tamanho semelhante e usados para atividades semelhantes. Essas baixas oscilações se traduzem em operações de carregamento e acostamento mais simples e quase nenhum enjoo para as pessoas a bordo, além de maior acessibilidade e conforto para as pessoas com deficiência. Com uma velocidade de cruzeiro de cinco nós, igual ao limite imposto pela legislação de parques e áreas protegidas. E a ideia é ser capaz de enfrentar condições meteorológicas marítimas adversas, mantendo a velocidade de cinco nós, mesmo em mar agitado. Está aí mais uma evolução na tecnologia embarcada que está já em desenvolvimento, pensando na saúde do nosso mundo mar. Gostou? Então se inscreve aqui no nosso canal e compartilhe as novidades com os seus amigos. É inovação, é tecnologia, que você vê aqui, em primeira mão, sempre, no nosso Mundo Mar. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanautica, Marina Verde Mar, Boltilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores.